Fala, galerinha do meu canal! Eu sou Mila Santana, se você não me conhece. E esse é meu canal falando de vida saudável, falando da minha vida como cantora, falando de tudo o que vocês quiserem, o que vocês pediram no meu Instagram. Ah, a propósito, me segue aqui no Instagram, Mila Santana Oficial, e tudo certo! Pode me mandar perguntas quantas vezes quiserem, porque eu sempre vou estar aqui respondendo no meu vídeo. Gente, pra quem não sabe, eu comecei a virar youtuber agora, que eu tô de quarentena. Gente, calma! Eu não tô contaminada! Eu só estou de quarentena porque eu vou começar a trabalhar. E eu sei que vocês têm muitas perguntas pra entender o que é que tá acontecendo aqui. Principalmente pra você que trabalha a bordo de navios de cruzeiros e tá em casa aí chateada porque não voltou pra trabalhar ainda. Eu vou responder todas essas perguntas do primeiro caso que surgiu agora. Se o navio vai ser cancelado e muitas outras perguntas pra vocês, já já. Tenham calma, vai dar tudo certo. Positividade! Um beijo pra vocês! Vamos lá! Hoje não vai rolar dancinha, hoje não vai rolar nada assim muito engraçado. Porque eu gosto muito de fazer humor, ao mesmo tempo que eu comunico coisas engraçadas aqui no meu canal. Só que o assunto é um pouco pesado, um pouco sério. Até porque tá chegando muita mensagem no meu Instagram. As pessoas estão preocupadas comigo. Mas também tem muita gente curiosa que queria estar aqui trabalhando. Infelizmente não foi chamada para o trabalho. E a gente precisa passar informação pra essas pessoas que estão sem trabalho em casa. pra que ela entenda como é que está funcionando todo esse processo até tudo se regularizar e todo mundo poder trabalhar, tá? Como vocês sabem, muitos de nós brasileiros fomos impedidos de trabalhar a bordo por conta da situação do nosso país. Infelizmente o caso lá tem aumentado bastante. Não somente no Brasil, mas em vários países eles estão suspensos a embarques por conta dessa pandemia, infelizmente. E eu estou aqui a bordo porque eu já sou residente há um tempo aqui da Europa. Então por esse motivo eu estou embarcada. E a gente tem alguns brasileiros talvez embarcados em outros navios. Talvez pelo mesmo motivo que eu. Ou talvez porque já tivesse embarcado antes de tudo acontecer. E está num prazo muito longo. como muitas pessoas estão aqui nesse navio também, tá gente? Então vamos direto pro assunto. Ontem a gente recebeu um anúncio do capitão, infelizmente, a respeito de uma possível contaminação de um crew member que estava já fora do isolamento. Porque como vocês sabem, o isolamento são sete dias. Depois disso todo mundo vai pros seus postos, pras suas cabinhas lá embaixo, lá no deck 4. Todo mundo que conhece já esse navio sabe o que eu estou falando. E a gente que mora lá no deck 4 já estava trabalhando, comendo, tudo funcionando normal. Ninguém está trabalhando, trabalhando. Está todo mundo sendo treinado. Treinado pra quê? Pra entender como a situação vai ser modificada quando chegar os passageiros. No entanto, a gente não tem passageiro nenhum a bordo. A gente só tem crew member aqui, gente. Tem que entender isso porque tem gente pensando que já está funcionando sem ter autorização e tal. Não está rolando ainda nenhum embarque. Por enquanto, apenas estamos passando pela fase de treinamento, que é normal. Nós estamos sendo guiados a entender como proceder diante dos passageiros quando tudo isso passar, tá? Então, por enquanto, a gente está só treinando e muitos de nós estamos isolados, assim como eu, ainda nessa cabine. A previsão de isolamento, gente, seria para sete dias. Porém, por conta do primeiro caso suspeito, que foi dito ontem, a gente vai permanecer isolado. Quem estava... Eu já estou há seis dias. Amanhã seria meu último dia. Nós vamos permanecer isolados até então. Foi o que me informaram. Aqui dentro, não tenho como me comunicar tanto com o mundo lá fora e entender o que está acontecendo realmente. A única coisa que eu tenho aqui nessa cabine são as caixinhas que me dizem, através do comandante, se tudo está normal para prosseguir, o que está acontecendo no navio, tá, gente? Outra pergunta que chegou aqui é a respeito do cancelamento. Será que a MSC vai cancelar os embarques futuros ou vai cancelar por tempo indeterminado os embarques de passageiros e a continuação do nosso trabalho? A gente não sabe, gente. Nada é certo ainda. Todos nós estamos trabalhando para que tudo isso passe muito rápido, até porque todo mundo que está aqui precisa realmente trabalhar. E quem está em casa também, eu sei que precisa muito trabalhar e queria muito estar aqui. Eu sinto muito pelos meus amigos que não puderam estar aqui nesse momento trabalhando, mas eu também não desejo a ninguém passar pelo estresse que é essa quarentena e sem saber realmente o que vai acontecer no futuro, tá? É bom estar aqui por um lado, porque eu precisava desse trabalho, mas ao mesmo tempo é um estresse, assim, talvez desnecessário, talvez muito adiantado, eu poderia dizer, muito precoce. Eu acho que a situação que aconteceu no mundo foi muito recente e realmente foi um embarque muito precoce e eu já sabia disso quando eu resolvi dizer sim para vir. Eu me coloquei nesse risco porque eu pensei assim, nossa, eu acho que já está melhorando, a situação aparentemente já está voltando a funcionar. Onde eu moro aqui na Itália, já estava funcionando o shopping, estudo, e estava tendo festa. Então eu pensei, tá, se esse navio continuar do jeito que está e ficar só na Itália, talvez, talvez a situação seja melhor e a gente consiga trabalhar com as políticas diferentes a bordo. Só que não foi o que aconteceu. Sobre o cancelamento, gente, realmente, minha opinião é, eu não sei. Se houver o cancelamento, para mim está tudo bem também. Eu acho que deve ser priorizado a saúde de todo ser humano. Se não é saudável para a gente continuar, estar embarcado, vai ser tranquilo para mim cancelar, voltar para a minha casa com saúde e paz e esperar o tempo determinado para voltar, se caso eu pensar em voltar novamente a trabalhar aqui. São perguntas que chegam a nós todo momento. Será que vai ser cancelado? Será que você vai para casa? Gente, se eu for para casa, se for cancelado, para mim está tudo bem também. O importante é que todo mundo esteja bem e que as coisas comecem a funcionar realmente quando houver um momento determinado e um momento próprio. Eu não acredito nisso de começar um embarque sem que todo mundo esteja a salvo, que todo mundo esteja seguro. Então, eu acredito que se precisar cancelar, eu estou super tranquila a respeito disso. Precisar de dinheiro, todo mundo precisa, né gente? Até quem está em casa está ansioso para estar aqui e infelizmente não conseguiu vir por conta dessa política atual. Então, é o que eu tenho para dizer a respeito do cancelamento. Se for cancelado, tranquilo. Se não for cancelado, eu espero que a gente também esteja seguro. Nós merecemos sim estarmos seguros e a gente está trabalhando aqui com pessoas que estão chegando e esperamos assim que tudo esteja tranquilo, tudo esteja em paz e que tudo funcione dentro do tempo certo para todo mundo, para o bem de todo mundo. A minha opinião pessoal a respeito de tudo o que está acontecendo é gente, eu estou muito tranquila, eu estou muito em paz, eu espero que tudo realmente dê certo. Eu estou fazendo o meu máximo, eu estou praticando as minhas músicas, eu estou treinando tudo o que eu preciso fazer. Estou praticando esporte, estou fazendo vídeo, criando conteúdo, escrevendo algumas coisas. Eu estou tentando ser o máximo produtiva possível para que esse momento não seja tão pesado. Hoje eu já recebi o recado novamente do comandante que veio da ponte diretamente dizendo que o caso não é suspeito e sim confirmado. Realmente a pessoa que estava aqui dentro se confirmou. Essa pessoa está seguindo agora um tratamento fora daqui do navio e seguindo tudo que deve ser seguido e a gente vai ficar informado que tudo para essa pessoa dê certo e que ela consiga sair dessa com muita vida e saúde. E vamos torcer para que as pessoas que tiveram contato com elas também não tenha sido contaminado que é um pensamento positivo meu. Até então todo mundo que está lá embaixo precisou refazer os exames por conta dessa única pessoa. Ou seja, tudo parou novamente. Já estava parado como eu disse antes. Ninguém estava assim realmente trabalhando. A galera está movimentando algumas coisas, né? deve estar organizando como é que vai acontecer deve estar treinando eu não sei eu estou aqui dentro da cabine mas eu acredito que o funcionamento básico é o restaurante porque eu estou recebendo comida todos os dias e a galera do housekeeping que tem me oferecido toalhas aqui da porta mesmo não temos contato nenhum com a galera e eu estou super positiva que vai dar tudo certo porém, gente também estou muito tranquila com a consciência em paz de que se acontecer de um novo caso surgir e isso for cancelado e infelizmente eu vou voltar para casa infelizmente não felizmente eu sou muito feliz na minha casa sou super tranquila vou seguir em paz encontrar o meu esposo a minha família abraçar todo mundo muito bem, feliz e ficar tranquila até que o momento certo chegue e eu espero que dê tudo certo para mim para todos que estão aqui eu tenho orado muito meditado e concentrado essa energia positiva a respeito de todos que estão a bordo então estou muito positiva real, gente estou tranquila em paz e eu vou perceber em mim se eu tenho condições realmente de continuar ou não porque é uma decisão minha eu estou embarcada eu estou em isolamento se eu perceber que a situação não está tão legal tão segura eu vou pensar realmente duas vezes se eu quero continuar ou não e eu espero que dê tudo certo vou dar o meu máximo como eu disse para vocês e até então esse é o segundo vídeo falando sobre o meu isolamento espero que vocês gostem e aí compartilhe com mais pessoas que precisam entender sobre o assunto desse navio aqui se tiver qualquer pergunta escreve aqui embaixo gente por favor se inscreve nesse canal eu vou deixar aqui para vocês por favor se inscreve nesse canal porque aí eu posso produzir muito mais conteúdo para vocês aproveita e coloca o joinha aí do lado porque você vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relativamente importante para vocês e que precisa ser passado para mais pessoas tá bom um beijo para vocês me segue no Instagram até a próxima fiquem com Deus fui tchau 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 tchau